Se você está acompanhando a semana do cabelo caído e assistiu todos os vídeos até agora, eu gostaria de te parabenizar porque nem eu estou aguentando mais. Hoje é o quinto e penúltimo vídeo sobre a saga dos cabelos caídos, e embora esteja de saco cheio já dessa semana com o cabelo caído, eu estou feliz de que eu estou conseguindo colocar os meus vídeos em dia. Outubro já acabou, novembro também, e hoje vamos de atualização de 30 meses de cabelo caído. Dois anos e meio já, meu Deus do céu! E minha queda aumentou um pouco, caso você está assistindo o último vídeo. Nem sei quanto aumentou, aumentou muito. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Alan Cananshira e sejam bem-vindos ao meu canal. E como de costume, vamos começar pela minha frequência de lavagem. Eu lavei meu cabelo 16 vezes no mês de outubro, uma vez a mais do que os dois últimos meses, setembro e agosto, dando um total de 883 fios caídos no banho, e uma média de 55,1 fios por banho. O meu vídeo sobre a queda no banho continua certo, cai mais cabelo durante o resto do dia do que no banho, que caso você não tenha visto os outros vídeos dessa semana do cabelo caído, que eu falei em todos, eu estou monitorando minha queda no banho desde outubro do ano passado, então já faz mais de um ano, 13 meses pra ser exato, ou 14? 13? 13! E eu falei um pouco nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link dele na descrição e no final desse vídeo, e que também eu postei um vídeo depois de 13 meses, pra ver se o monitoramento do banho continua a mesma coisa, e continuou, cai mais cabelo durante o resto do dia do que no banho. E a porcentagem de fios caídos no banho nesse mês foi de 39,77%, diminuiu bem pouquinho comparado ao mês passado, mês passado, em setembro, que foi de 40%, mais ou menos, e que como eu falei no último vídeo, tinha dado spoiler, a previsão de outubro era de aumentar a queda, levando em consideração os dois últimos anos, e a queda realmente aumentou. Em outubro de 2020 eu juntei mais ou menos 2.300 fios, no ano passado em 2021 caíram mais ou menos 2.220, uns 80 fios a menos que 2020, e nesse ano em outubro de 2022 caiu um pouco a mais do que o mês passado, 2.160 em setembro, aqui dão um total de 77 tufos com mais ou menos 60 fios cada, os fiozinhos bonitinhos, alinhados, tudo um do lado do outro, resultando em 2.220 fios. A mesma coisa que 2021. Palmas pela minha queda, por ser o mesmo número do ano passado. A média de outubro foi de mais ou menos 71,6 fios por dia, seguindo a média de 75 fios caídos por dia em julho, 73,5 em agosto e 72 em setembro, que mesmo tendo caído um pouquinho mais do que o mês passado, a média de fios caídos por dia diminuiu, creio que por outubro ter um dia mais que setembro, acho que foi isso. Gente, eu nem consigo mais pegar os fios, porque tem muito fio. E dando um total aqui de mais ou menos 75.160 fios. Chegamos aos 75 mil. O peso desse mês deu mais ou menos uns 10 gramas, e dando um total aqui entre 332 e 342 gramas, se eu não pesei errado que tem chances de. Ninguém é perfeito. E eu não vou dar spoiler da previsão de novembro, que eu já sei qual foi o número da queda. Mas assim, novembro de 2020 foi o mês que caiu menos cabelo de todos os 30 meses. De todos os 30 meses. E novembro de 2021 aumentou quase nada comparado a outubro de 2021. Então logo vocês descobrem se novembro aumentou ou não. Deixem seus palpites nos comentários. Caso vocês queiram. E como eu também já falei nos outros vídeos, eu tinha começado uma terapia capilar, um cronograma capilar também. Eu dei uma pausa na terapia, continuei o cronograma mais ou menos. Que caso vocês queiram ver depois também, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. E também vou deixar o link do vídeo de todos os produtos de cabelo que eu tenho aqui em casa. Ele tá um pouquinho desatualizado porque eu ganhei algumas coisas. Mas lá dá pra vocês terem uma noção do que eu uso no meu cabelo, que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. E curiosidade. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre os fios de cabelo caindo, qualquer coisa, deixem nos comentários que eu respondo. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo. Eu tento, eu falho. Às vezes, quase sempre, mas eu tento. Demora, mas eu respondo. E se for uma dúvida muito específica, muito diferentona, eu vou deixar pro vídeo que eu quero gravar aqui pro meu canal de tirando todas as dúvidas possíveis sobre os cabelos caídos. Que um dia esse vídeo sai também, que já era pra ter saído lá em agosto, em julho, sei lá. Mas vai sair. Fé no Alan que o vídeo sai. E eu espero que vocês tenham gostado da atualização de 30 meses. E desculpa pelo quinto vídeo consecutivo da saga de cabelos caídos, que como eu falei no início do vídeo, eu não aguento mais postar vídeo de cabelo caído. Embora eu goste das atualizações de vídeo de cabelo caído, eu não aguento mais falar sobre cabelo caído. Eu quero postar outras coisas por aqui. E no meu TikTok e no meu Instagram também. Mas eu estou terminando os vídeos atrasados e... E é isso que importa. Espero que vocês tenham gostado. Seguindo a média de set... Seguindo a... De setenta e se... Tá certo. Que mesmo tendo ca... Que mesmo tendo caído... E dando um toque... Toque tal. O peso de... Mais ou menos uns 10... Não, pode estar com... E como eu já... E como eu também já falo... E como eu também já falei... Demora mais... E se você assistiu até o final, como vocês já sabem, vocês tem o meu coração. Espero que vocês fiquem bem, que sejam bem. Até a próxima semana ou até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.